Que tédio! Vai, jogo da verdade! Tá, você começa. Eu. Beijinho, professor Arthur. Aff, que ridículo, velho! Não é ridículo! Claro que é, meu! Ele tem o dobro da sua idade! E qual o problema dele ter o dobro da minha idade? Aff, que ridículo! Ele não é ridículo. Ele é um botão do cara legal, inteligente... Ele é muito tipinho! Ele não é tipinho! Aff, que ridículo. Escroto. Não dá pra brincar de verdade com você, né? Tá, sua vez. Você promete não contar pra ninguém? E eu já contei? Meu pai... Tá namorando um cara. Sério? E como é que você ficou sabendo disso tudo? Ah, ele contou pra gente, ele... Falou. Seu pai é muito corajoso. Não, e sabe qual é a pior coisa do mundo? A janela do meu quarto é no segundo andar. Se eu pular de lá, o máximo que acontece é quebrar uma perna. Isso é muito idiota, né? Carol, você não tá entendendo. Meu pai é gay. Tá, e meu pai é antropólogo. Não é a mesma coisa, mas... Olha, pelo menos ele contou pra vocês. Pelo menos ele não tá no armário. Vocês não ficaram sabendo pela boca de outra pessoa. E hoje em dia isso tá super normal. O diretor do Matrix, ele trocou de sexo. Ai, cala a boca, meu! Você não contou em mim? Por quê? Porque eu sei que você ficou com alguém que você não quer me contar. Tá. Eu transei com a Valéria. Você tá falando sério? Ai, que coisa mais nada a ver, velho! E daí, meu? Essa menina nem cabeça tem. Ah, você nem conhece ela. Você vai ser só mais um no bloco de anotações dela com quem eu transei hoje. Ah, tá. E você também não me contou tudo. Tá. Eu beijei o professor Arthur. Pronto? Você beijou um professor. Nossa, cala a boca! Dá pra falar mais alto? Você beijou um professor. Meu, que sem noção. Ele só quer transar pra você, meu. Claro que não, seu idiota. Fique escroto. Nossa, não dá pra contar nada pra você, né, Merta? Um bosta. Que amigo, hein?